Música Taremos um breve relato dos homenageados que assim que forem anunciados se posicionem na área de agradecimento à frente à mesa de honra Música Marta Zednick de Casa Nova Graduação em História, Especialista em História da América, História de Uberaba Pós-graduada em Didática da História Há 5 anos está como superintendente do Arquivo Público de Uberaba Foi pesquisadora e coordenadora de pesquisa no Arquivo Público de Uberaba de 1999 a 2004 É colaboradora do projeto Ponto de Leitura espalhados em aproximadamente 30 locais de Uberaba Desenvolveu e executou os projetos nas ondas da biblioteca e nas ondas da cultura veiculados semanalmente na Rádio Sete Colinas Em 2013, viabilizou o primeiro encontro de arquivos públicos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba Criou a série Revista Memórias que contempla personalidades uberabenses e instituições que contribuíram com a história da cidade nos mais diversos segmentos sociais É membro efetivo e conselheira do Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba onde também foi diretora É diretora do Fórum Permanente de Artes Timunistas de Uberaba e região Inclusive foi uma das fundadoras do Fórum Ocupa a 27ª cadeira da Academia de Letras do Triângulo Mineiro onde é diretora para a gestão 2017-2019 Publicou as seguintes obras Biblioteca Pública Municipal Bernardo Guimarães Revolução Histórica de 1919 a 2009 O Século de Cultura Publicado no ano de 2009 Associação Brasileira de Onontologia Publicado em 2012 4º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais Uberaba, 107 anos de história Revista Memória Viva Padre Prata Edição número 1 Publicada em dezembro de 2015 No ano passado viabilizou a publicação dos anais da ata da Câmara Municipal de Uberaba Século XIX Com 3 mil páginas Diploma de Colaboradora Benemérica Concedido pelo Comandante da 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais Título de Cidadão Benadense Pelo diretor Samir Cicino Convidamos a homenageada Marta Zednig de Casanova Para se dirigir à área de agraciamento Agora o vice-presidente Agnaldo José da Silva Junto com o vereador Romero Geraldo Santos E o presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro João Eurípio de Sabino E são convidados para fazerem a entrega do certificado E a medalha a homenagear O poder legislativo do município de Uberaba Estadio de Minas Gerais Através da resolução Número 2 mil e 51 De 15 de março de 2004 Concedido a medalha de doutores de negócios A registrista senhora Marta Zem Seguindo Vicente Zednig de Casanova Por ter se destacado no município de Uberaba Nos segmentos artístico e cultural Uberaba 28 de novembro de 2018 Assinado pelo Luiz Humberto Duda, presidente Agnaldo José da Silva, vice-presidente Alan Carlos da Silva, vereador e secretário E Fernando Mendes Chagas, vereador e secretário Dona Marta Muito prazer Nós passamos com a dona senhora Com esse certificado Eu tenho certeza Que é um símbolo Do trabalho Que a senhora Está dedicando a nossa cidade de Uberaba Nós temos muito orgulho De poder estar reconhecendo nesse momento O trabalho, a dedicação E a alegria de saudar as pessoas E o Uberaba merece Parabéns Eu espero que o Senhor Graças à vontade Agradecimentos Abertura O presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, João Olímpio Sabino, faz a entrega de um cartão de prata a homenageada. Academia de Letras do Triângulo Mineiro Acadêmica Marta Zednir, de Casa Nova Ao receber a medalha acadêmico do José Mendoza, ou trocada pela Câmara Municipal de Berava nessa data, receba as nossas homenagens que retratam o seu inquestionável merecimento. Berava 28 de novembro de 2018 Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto